Olá malta, bem vindos a mais um vídeo. Bem pessoal, antes de começar o vídeo, eu fiz uma alteração na mota que aumentou em 10 cavalos. Querem ver qual é que foi a alteração? Pronto, aqui está o nome do meu canal. Já não há desculpas, para quem ainda não subscreveu, é só ir lá ao Youtube e pesquisar Jonas. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma levada. Eu já não faço uma levada há muito tempo. Uma das imagens de marca da Ilha da Madeira é as levadas. Nós temos inúmeras levadas. Eu hoje vou fazer uma levada e vou tentar gravar ao máximo para vocês. A levada que eu vou fazer hoje eu nunca fiz. Eu pesquisei na internet e tem imagens muito bonitas. Eu vou tentar gravar para vocês o máximo que eu conseguir. Bem, sem mais demoras, bora! Bem pessoal, nós já chegamos. Eu estacionei aqui o carro e olhem-me só esta vista. Bem pessoal, venham ver esta vista. Que espetacular! É muito lindo! Bem pessoal, eu vou estacionar o meu carro aqui. Convém não ir por aqui abaixo. Nós vamos começar a levada. A levada eu acho que começa daquele lado. Acho que é ali. Bem, agora é carregar as mochilhas. Bora! Bem pessoal, a levada que nós vamos fazer é esta que aqui está. É a levada do Ucrim. São 3.5km. Bora! Agora temos um problema. Ok, elas estão a tapar o caminho. Agora, como é que nós vamos passar? Ela está a beber água. Ela está a beber água. Ela está a beber água. Pronto, vamos ali esperar um pedacinho. E se eu for lá a dar uma chapada no rabo dela? Será que isto vai surgir? Bem pessoal, para evitarmos levarmos uma cornada, nós vamos ir por um atalho. É mais fácil. E assim acabamos por contornar ali o peeple. Bem, vamos começar. Pronto, aqui é oficialmente o início. Bem, eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir. Infelizmente eu só tenho uma bateria, por isso eu vou ter que tentar economizar a bateria ao máximo. Lembrando, se ainda não subscreveram o canal, subscrevam, comentem, deixem a vossa opinião. Vejam os outros vídeos, eu tenho vários vídeos, vários tipos de vídeos, ou seja, este canal não se assinge apenas a um tipo de conteúdo. Tenho conteúdos de motas, para quem não sabe eu tenho uma mota, uma Wanda Hornet, mas também tento trazer um conteúdo diversificado. E é isso. Bem, agora vamos aproveitar. Eu vou tentar filmar ao máximo para vocês. Não se esqueçam, subscrevam. Bora! Olá pessoal. Bem, eu tentei fazer a levada, mas eu tento fazer uma lavada. Portanto, encontramos um obstáculo. Ela não sabe o que lhe é. Ela não tem medo. Aquela está literalmente ali e ela não... Vai, vai, isso! Boa! Bem pessoal, claro que isto foi tudo só para o vídeo, não tenho medo. Sou um homem sem medo. Bem pessoal, olhem-me só isto, isto tem aqui de baixo. Estão a ver, não sei se dá para ver na câmera. Lembrando que ainda estamos no início. Ou seja, nós ainda estamos no início da nossa caminhada. Aquela aí uma minitinha também. Vamos embora. Ainda estamos no início, mas eu já estou bastante cansado. Olha, vai-se lá para cima e deixe-te isto tudo que descorrega. Bora! Aquapark? Tipo, este é tipo o Aquapark. Isto é tipo o Aquapark. Estou-te grip-te. Bem pessoal, eu agora vou-me sentar aqui e vou descer isto tudo por lá baixo, só para gerar visualização. É um bom conteúdo não? Talvez não. Bem pessoal, se alguma coisa correr mal e, por exemplo, nós já apanhamos hoje lagartistas a nos impedir de passar, vacas também a não nos deixar passar, por isso vamos lá saber o que é que pode acontecer. Nós já temos aqui uma gruta para nós passarmos a noite, como naqueles programas de sobrevivência. E pronto, acho que vai correr bem. Temos água e depois a nível de comida. A nível de comida eu tenho aqui duas barritas de kindergarten, dá mais ou menos para três semanas. Bem pessoal, nós chegamos aqui em um sítio muito bonito, uma lagoazinha, tem peixes. Agora não vai dar para ver porque eles estão muito escondidos. Estamos quase a chegar ao fim, depois vamos ter que voltar tudo para trás. Deve faltar mais ou menos uns 300 km, mais ou menos, se calhar nem tanto. Mas é lindíssimo. É muito chique. Bem, agora vamos tentar chegar ao fim. Vamos ver se é já ali à frente. Eu estou a gostar bastante. Lembrando que esta levada chama-se a levada do alecrim. Existem várias. Mais ou menos ali para baixo tem uma outra lagoa, que é da Lagoa do Vento. Se der tempo, eu vou tentar fazer um vídeo. Não vou mostrar neste vídeo, talvez no próximo vídeo. Vou mostrar a Lagoa do Vento. Também eu tive a ver fotos, nunca lá fui, mas tive a ver fotos e é mesmo muito linda. Bem, não sei se conseguem ouvir. Mas houve-se água, por isso talvez a lagoa seja ali à frente. Então isso significa que estamos mesmo quase a chegar. Bora! Bem pessoal, já chegamos. Estão embaixo da Lagoa. Estão aqui também uma espécie com muitas partes. Estão aqui. Finalmente. Lembrando que tem que ter pequenino. Esta levada tem um tristão, por mais ou menos. Mas é melhor. Estão respeitando. Estão ali para baixo. Estão ali para baixo e vou tentar mostrar. Tem uma lagoa enorme. Estão a lagoa. Estão a lagoa. A água deve estar gelada. É. Bem, eu vou tentar ir ali abaixo. E vou tentar também ir ali atrás. Não tem aquela cascata. Vamos embora. E pronto pessoal. Chegamos aqui à Lagoa. E pronto pessoal. Chegamos aqui à Lagoa. Cuba 44. Apois vilca. Apois vilca. Nova frente deste vídeo. Pero não vamos. Aquece gata. Esta é a papel. Bem pessoal, este vídeo fica por aqui, também para não ficar muito grande. Eu vou fazer um outro vídeo agora, a mostrar também a Lagoa. Lembrando, subscrevam, caso ainda não tenho feito, comentem, tenham a vossa opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de fazer esta levada. E é isso. Bem, para quem não conhece, estou o Jonas e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí